O Maranhão agora tem mais dois representantes para compor a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. As duas crianças foram aprovadas na seletiva nacional que aconteceu em Joinville, Santa Catarina. O Bolshoi é uma das escolas mais... E pra entrar nessa escola é como se a gente estivesse entrando na faculdade. Eu recebi muitas mensagens pessoal da minha cidade, muito, muito, muito. Eles estão me divulgando muito. E estavam tossendo, ainda hoje estão tossendo por mim. O governo do Maranhão está sempre incentivando a cultura. O governo fez toda a parceria de trazer a equipe do Bolshoi pra cá, pra fazer a pré-seleção, pra fazer toda a estrutura que foi necessária de espaço, de hotel, de passagem aérea, alimentação, de tudo pra que o Bolshoi viesse pra cá. Assim como a gente também, o governo também deu apoio com passagem aérea, pras crianças poderem ir pra Joinville pra fazer o teste.